Olá pessoal, seja bem-vindo, eu me chamo Né Oliveira Olha que maravilha de canção que eu trouxe hoje pra vocês Romance de um Deserto com o Amado Batista Só sei dizer que é bom demais Vamos lá Vou te passar o solo agora lentamente com a tablatura Eu vou fazer a primeira frase normal Depois vamos te explicando passo a passo Então vai ficar assim Esse solo é duetado, tá? Nós vamos estar saindo aqui a primeira corda, casa 7 Segunda corda, casa 8 Duas palitadas Agora, ó, primeira corda Saindo da casa 8 Segunda corda, casa 10 Mais duas palitadas Agora, ó, primeira corda, casa 5 Segunda corda, casa 7 Mais duas palitadas Então vai ficar assim lentamente Primeira frase, ó Próxima frase, essa aqui, ó Nós vamos estar saindo aqui, ó Terceira corda, casa 7 Segunda corda, casa 7 Duas palitadas, ó Isso é o mesmo formato que casa 5 Terceira corda, casa 5 Segunda corda, casa 5 Duas palitadas Agora, ó Segunda corda, saindo casa 3 Terceira corda, casa 4 Uma palitada, ó Volta Terceira corda, casa 5 Segunda corda, casa 5 Uma palitada E volta novamente, ó Segunda corda, casa 3 Terceira corda, casa 4 Uma palitada Repete novamente Então vai ficar assim, ó Mais uma vez, ó A repetir as mesmas frases do início agora, ó Tá? Que eu passei pra vocês, ó Saindo primeira corda, casa 7 Segunda corda, casa 8 As mesmas frases do início Próxima frase, ó E última Nós vamos tá saindo aqui, ó Terceira corda, casa 5 Segunda corda, casa 5 Muito fácil assim, só Uma palitada só, ó Agora, ó Segunda corda, casa 3 Terceira corda, casa 4 Uma palitada Esse mesmo formato aqui agora, ó Primeira casa e segunda casa, ó Segunda corda, casa 1 Terceira corda, casa 2 Uma palitada também Agora A terceira corda e a segunda corda solta Uma palitada Agora volta, ó Terceira corda, casa 5 Segunda corda, casa 5 Uma palitada E agora, ó Segunda corda, casa 3 Quarta corda, casa 4 Uma palitada Então vai ficar assim, ó Vou fazer o solo agora completo lentamente Preste bastante atenção na posição dos meus dedos As cordas e as casas de onde eu iria estar saindo Vamos lá Muito simples, muito simples E faça esse solo A tablatura está embaixo Qualquer coisa Volte o vídeo Quantas vezes for preciso Estude com calma Com paciência Lentamente Vai memorizando a sonoridade de cada nota E aumenta a velocidade aos poucos Até chegar no tempo da música Valeu, pessoal Espero que vocês tenham gostado da aula É nóis Tamo junto